O que, mamãe? Bom dia, gente. Fala. Bom domingo, pessoal. Vamos. Vamos. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Olha a cachorrada latindo lá fora. Gente, olha que dia lindo. Domingo maravilhoso. Francisquinha tá maravilhosa. Só que ela quer ir pra rua e eu já fui. Não, eu não fui. Ô, mamãe, a gente acabou de chegar da rua. Vamos. Onde você vai, mamãe? Aqui. Olha, gente, ela arranca o lençol. Eu tenho que deixar o dia inteiro sem lençol, porque ela arranca, senão ela pode tropeçar. Vamos. A mão. Tá. Onde você quer ir? Olha aqui, ó. Aqui, ó, ela me puxando. Aqui, ó. Onde você quer ir? Mostra. Vamos, vamos. Então, vamos. É aqui, ó. Aqui, muito bem. O lixo aqui tem aqui. Tá vendo? Tô vendo. E você, tá vendo? Tô. Então, tá. Você quer sentar aí? É. Então, tá. Então, senta. Vou tirar o sapato. Fica aqui, ó. Fica nesse canto aqui. Tem o sapato que ele tá machucando. Tá machucando? Então, tira. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro. Me dá o sapato que eu vou pegar outro pra não machucar. É, mamãe. É, mamãe. Porque ela caminhou. Deve ter entrado alguma terrinha, né? Senta aqui agora. Você quer que eu sente aí? É. Sinto sim, senhora. Vamos. Eu tenho que sentar, né? Ai de mim que não sente. Sou obediente. Olha que belezura. Ó, sobre o que eu... Opa! Desculpa. Tá gostoso? Olha que apetite. Ó, tá vendo? Agora eu uso paninho liso. Porque isso aqui, ó, distrai. Maravilha, belezura. É, gente. Hoje é domingo, a família... Olha, você comeu tudo. Tá bom? Toma aqui pra você limpar a boquinha. Já está pronto. É, limpa a boquinha, limpa. Viu? Muito bem, muito bem. Ó, ó, vai jogar coisa lá embaixo, tá vendo? Olha que danada. O que que você está jogando lá embaixo, mamãe? O que que você jogou? Não pode, mãe. Vamos. Onde você vai? Pra fora. Ela quer ir pra rua. Tá na hora do vucu-vucu, gente. Vamos. Tô esperando o tio Olho, que a gente vai passear agora, vai. Vamos. Dá a mão pro tio Olho. Vamos, vó. Vamos. Viu? Vamos, mamãe. Vamos, meu amor. Dá a mão pro tio Olho. É mesmo, vó. Ela tá reclamando de você. Ah, nada. Nem sabe ela. Ah, meu Deus do céu. Ah, não pode... Eu tenho que falar alto. Eu tenho que falar alto pra música não aparecer. Gente. Vamos. Vamos, vamos. Vamos? A gente vai passear agora. É. Agora. Vamos. Dá a mão pro tio Olho. Vou pegar a minha máscara. Aqui. Pega a sua máscara, pega a face shield dela. Vamos. A minha tá dentro da bolsa. Aqui. Olha, gente, como ela fica ansiosa pra ir pra rua. Onde você tá indo, mãe? Vem. O que que você quer? Agora. Olha. É pra lá, ó. A porta da rua é ali, ó. Então, vamos embora. É. Você quer ir passear? É, eu quero. Então, vamos. Chama o tio Olho e chama. Vamos. Bota essa roupa. Essa roupa, mãe? Isso é uma mufada. Tu quer que eu vista a mufada? A face shield dela tá aí? Acho que tá no carro, né? Vai estar no carro. Vamos. Aqui, Cláudia. Vou botar uma outra máscara nela até o carro. Bota. Bota em mim, Cláudinha. Vamos. Tá? Estou filmando. E aí, mamãe? Tá passeando? Não, não. Não, mamãe. Dá a mão. Me dá a mão. Tá aqui. É, mamãe. Solta aí, solta. Ó. Para do sol. É, ó. O sinal ficou vermelho, ó. Viu? Para aí. Vai passear na praia? Não. Ô, meu Deus. Você tá emburrecida? Não, não. Tá aburrecida? É, mas aqui você não pode mexer, não. Vou dar a mãozinha aqui, ó. Aí, ela tá ali, ó. É, todo mundo tá aqui, ó. O carro tá aqui, outro tá ali. E vamos que vamos. Vamos ver o pão do sol, galera. Vocês vão ver uma vista magnífica. Que eu vou levar a Francisquinha agora. Não sou eu que tô filmando, ó. Vocês não ficarem preocupados. Não sou eu, Dio. É Tio Oli. Que tá fazendo o vídeo. A gente vai ver o pão do sol. Até lá, então. Valeu! Meu limão, meu limão, meu limão é o meu pé de jardim. Uma vez esquidou, outra vez esquidou. Gente, olha essa vista. O sapo não lava, não lava, ele mora lá lá. Na cadeira do meu pai. Na cadeira do seu pai? É muito linda essa compositora, gente. Vocês conhecem alguém que compõe? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos cantar aquela outra? Que você canta todo dia de manhã? Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora, cuida do meu coração. Dá-me o meu destino. Gente, olha isso. Meu Deus. Agora, como é que pode, né? Você é tão bonito desse jeito. É maravilhoso. É obra de Deus. Presente da natureza da natureza. Para ter que cuidar dele. Né, mamãe? Deus fuca? É. É, mãe? Aqui, ó. É, aqui, né? Obra de Deus, né, natureza? E bom também. E eu também. Eu gosto muito dos cursos desse moço aí. Esse aqui? É, mas é caro. Vai, agora. Achei, foi a morena que no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, que essa noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. O vídeo vai ficar balançando, gente. Mas é porque tá dentro do carro. O belezinha de pai, gente. Tá feliz, vó, com o passeio? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez, dois, e outra vez. É isso, gente. Nosso passeio da tarde. Agora é só partir pro abraço. Até amanhã. Fiquem na paz de Deus. Amanhã fiquem ligados na palestra. Vou postar o vídeo da Francisquinha cedo. Porque oito horas da noite... Da noite. Da noite terá minha palestra. Tá? Então fiquem ligados. Tchau, tchau.